Leparco é... Leparco? Caraca, já achou. Ah, pô, é rápido demais. Azeroth em guerra. Que que é isso? Peguei uma... Cumprir as missões listadas abaixo. Oh, terminei uma conquistinha. Ah, você usa o Twitch, mano? O Twitch pra instalar... Usado, você fala? Adolfoji, seus pratos de batalha E o clangor de suas armas... Ou se eu faço live. Live eu não tenho feito lá. Pelos grandes loas. E os que sucumbirem Vão se juntar a eles No além vida. Oh, mas sua mulher não joga o WoWzinho também, cara? Oh, quem que nós vamos bater? Agora eu fiquei perdido. Acho que o DH, aquele raio óculos lá... É chato, né? Fala verdade, vai sendo que a gente Conseguiu baixar a vida mais rápido, né? Os dois dão muito dano. Cara, meu amigo... Oh, eles tão separando, mano. Quanto o amigo dele, mano? 110, agora só mais 10... Falta só 10, cara. Agora é só fazer as missões do Battle for Us E aí você vai ver o que que é upar rápido. Deixa eles virem, mano. Deixa eles... Dá um barradense aí só pra irritar os malucos. Eu já tô dançando. Cara, eles tão separadasso, velho. Eu tô afim de... Ah não, agora juntou. Aí ó... Esse maluco mesmo. Moleque tá... O cara até lá... O DH tá cagado. Vou dar um ventinho no outro. Ai, eu tomei estudo nessa merda. Caralho! Ah, mano. Morri, velho. Ih, mas agora você ganha. Meu Deus. Opa! Cara, eu ia sobreviver, velho. Eu saí da forma de galinácio aí e lascou minha vida. Cadê o guerreiro? Ah, já tá subindo a escada lá. Ah, meu Deus, velho. Caralho, ele tá tomando dano, velho. Até agora do meu Moonfire. Olha isso. 2 segundos tomou, mas 3 vezes não. Ele tá aqui embaixo. Ele tá... Tá correndo. 15% de vir. 15%... É pior pra ele correr, velho. Seu CD vai subir tudo. 19%. Pega a montaria, mano. Eu sempre esqueço que tem como usar esse. É, ele tá na mount dele. 22%. Nossa, que ódio, velho, de jogador assim, mano. 27%. Vira pro outro lado. Corre pro outro lado. 32%. 32%. Vai ser foda se a vida dele encher e ele te matar. Aí vai... Se alguém... Puder... Virar... O e-20 da guia. Cabeço. Agora tá o meu nome, normal. Qual que é o nome do Char? Walder. W-A-L-D-H-E. Pera. Walder... W-A... L... L... D... H... E... R... Tá assim? Ele aceitou? Opa, foi mesmo. Cara, que da hora. Você conseguiu pôr seu nome certinho. Aff, velho. Puta que pariu, mano. Que coisa de viado do caralho, bicho. Mano, isso aí é um negócio que dá raiva, velho. Ele tá correndo, né? Ele tá correndo em volta do negócio aqui, mano. É. Cagoço. Ele vai correr até a vida dele encher, mano. E aí você dá um pau nele. Eu vou spar esse cara aqui, cara. Na moral mesmo. Ele é horda, né? Nossa, eu vou logar na horda pra spar esse cara e falar que ele é um bosta. Polaris. Deixa eu anotar isso. Fica no meio aí da barra dense. Para de correr atrás dele. Deixa ele encher a vida. Ele vai ter que vir pra cima de você. Aí vocês trocam. Quero ver o guerreiro dele aguentar um paladino. 3x50 de level. Full CD. Full CD, velho. Dá um barra cocó, barra frango aí. Tem barra? Barra baitola. É, barra baitola. Mano, ridículo, velho. Ridículo, mano. Eu vou cortar isso aqui, esse pedaço. Vou fazer um vídeo e vou mandar lá no grupo de horda pra mostrar a postura dos hordinhas. Frango da porra. Ahn... Mas fúria se... Não se cura batendo? Cara, eu não manjo muito de fúria, não. Muita de armas. É. O armas bate menos que fúria, no caso, né? 93% da vida. Agora... Tadinho. Bora, cara. Nossa Senhora, velho. Meu amigo. Conceda-lhe uma morte honrada. Cara, ele vai ficar correndo o negócio inteiro, velho. Mano. A terceira coisa, você não perde nenhuma cura um do outro quando precisar. Foca o mesmo sempre pra explodir o cara, coordenar o CC. Quando acaba o CC do... É, cara. É isso que a gente tá tentando mesmo. É isso que a gente tá tentando. Mano, eu vou enfer... Mano, esse cara tá fudido quando eu estiver fora de live. Eu vou spar até a mãe dele pra falar que ela criou um filho lixo. Olha isso. Aleluia, Deus. A esposa liberou o PC. Galera, quem jogar na ordem e wispa esse cara aí, velho. Na moral, vamos encher o saco desse lixo aí. Polarix. Polarix. Olha o nome da bicha aqui, ó. E aí, Neko? Mano, ele tá com medo de ir pra x1 com você, velho. Pra que o cara tá aí, né? É, mano. Pra que que tá aqui, cara? Ai, Deus. É, ué. Ele tá segurando o parceiro dele que tá fazendo ali também, né? Essas horas que eu... Que eu... Cara... Por que 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 eu surrava as pessoas na rua quando me inchava o saco? Mano, é foda, velho. Não dá pro palo te reviver, não. Ô, me revive! Tenta reviver, velho. Será que dá? Meu corpo... Meu corpo... Cara, se der... Mano... Agora ele foi no C. Ele tá chegando. Era só ter feito isso boa, mano. Let's get it on. Ó, a vidinha. A vidinha descendo. Isso. Toma. Usa as para... Isso. Continua batendo no paladino de escudo. Continua, meu amigo. Barra risada. Não dá pra rir morto. Ah, não acredito que ele vai ficar correndo de novo, mano. Não acredito nisso. Ele vai esperar a vida dele. Cara, que... Nego baitola, velho. Me revive, me revive. Fica atrás da coluna e me revive. É isso que eu vou fazer. Let's get it on. Ele tá indo, ele tá descendo. Você tá descendo. Tá virando a curva. Opa, dash. Mano, só tentar me reviver de novo. Deixa ele. Ele vai ficar correndo. Aí ele vem e você bate nele. Aí ele vai tacar a arminha no C. Quantos segundos que é pra reviver? Ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo. Ele vai ficar numa distância que ele pode tacar a arminha em ti. Caralho, que ódio, velho. Vai tomar no cu. Olha. Mano, eu vou deslogar aqui, velho. Vou ter o prazer de deslogar pra xingar a quinta geração desse corno. Ele deve tá achando que isso tá legal, que tá bonito. É, não. Tá achando... Tá caralho pra ele, mano. Tá lindo, tá lindo. Ó, 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 ó. Mano, quem contraca esse maluco aqui em arena alguma coisa... Opa, parece... Cara, ele pula ainda, que bosta. Nossa, que martelada deliciosa. Opa! Parece que eu tô... Vou jogar meu... Pegou. Agora vai. Como é que é a tua, Malak? Estupra. Estupra. Eita porra! Ele deu filho. Uma martelada. Ah, filha da puta!